Com frieza, a confissão de um crime bárbaro. Você se arrepende? Arrependo não. Além de Marcelo Sacramento, de 18 anos, um adolescente em conflito com a lei de 16 anos, foi ouvido na divisão de homicídios em Belém. O assassinato, com requintes de crueldade, surpreendeu até a polícia. Uma coisa muito covarde, porque eles cortaram a barriga dele, expuseram as vísceras, cortaram os testículos, cortaram o pênis, as orelhas e os olhos, inclusive. E jogaram os olhos no matagal próximo à residência. Isso, de fato, nos chama bastante atenção pela perversidade, por tamanha crueldade. O cabeleireiro Aki Willi Costa, homossexual de 34 anos, foi morto dentro do kitnet onde morava. A vítima foi assassinada por volta das 4 horas da madrugada de hoje, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Imagens de câmeras de segurança ajudaram no trabalho da polícia. Inicialmente, nós trabalhamos com a hipótese de homicídio. Apesar de eles terem levado um botijão de gás, uma bicicleta e uma mochila com os pertences da vítima, a gente percebe pelas imagens que aquela decisão deles foi de última hora. Eles não estavam lá para isso, para levar a bicicleta, que nem da vítima era, estava ali próximo. O que eles queriam mesmo era matar. Os envolvidos foram autuados em flagrante. Vão ser indiciados por homicídio triplamente qualificado, não só pelo motivo fútil, pelo meio insidioso ou cruel, mas também por impossibilitar qualquer chance de defesa à vítima. O adolescente, ele será caminhado a data juntamente com toda a documentação, para ser lavrado também o procedimento pertinente à sua pessoa. O adolescente, ele será caminhado a data juntamente com toda a comunidade.